Rafael, soube que passou a noite com minha filha. Lamento por ter contado, Rafael. Eu e mamãe somos tão próximas, eu fiquei sem chão depois dessa loucura. Eu... Eu estava fora de mim, Débora. A sociedade tem regras, Rafael. Deixei minha filha trabalhar aqui, certo de que você jamais daria um passo fora do limite. Até fui criticada por algumas amigas. Elas diziam que Cristina era nova, bonita. Ai, e que poderia acontecer alguma coisa. Sim, mas nunca aconteceu nada. Até esta noite. Rafael, você não pode passar a noite com minha filha e depois tratá-la como uma qualquer. Eu não quero exigir nada do Rafael, mamãe. Eu também errei. Eu... Eu estava em choque. Eu... Eu... Eu encontrei a minha noiva nos braços de outra... Eu... Eu ainda estou com o coração partido. Vai fugir da sua responsabilidade, Rafael. Não quero que eu obrigue o Rafael a nada, mamãe. O meu amor é sincero. Eu não minto, Rafael. Jamais teria me entregue a você se não fosse por um sentimento profundo. Justamente por isso, eu não quero que se case por obrigação. Casar. Mas é o que um homem correto deve fazer. Você deve se casar com Cristina, Rafael. Por favor, não bote o Rafael contra a parede. Rafael... Pense em tudo que ouve. Consulte o seu coração. Eu vou para a casa da tia Agnes com a mamãe. Vai deixar essa casa. Eu não posso ficar aqui. Não depois de... Passar a noite com você. Mas... Mas essa casa também é sua, Cristina. Trabalho aqui há tantos anos. Não posso mais ficar. Não posso. Não como... Como sua amante. Minha filha tem um nome a zelar. Não será sua concubina. Pedirei para as Ulmira fazer as minhas malas. E depois pedirei para alguém buscá-las. Se eu voltar a esta casa, Rafael... Será como sua esposa. Recado do Rafael. Quer dizer que ele quer falar comigo? Ele entendeu que eu não tenho nada com aquele rapaz? Nenhum homem em sã consciência acharia que você não tem nada com aquele rapaz. Ele te beijou. Me beijou à força. Mas você não resistiu. Ele me causa medo. Quando ele me tocou, eu perdi as forças. Parecia que eu estava mergulhando na escuridão. Eu lutei para subir a tona, mas o Rafael já estava gritando. Foi uma grande decepção para o Rafael. Foi um choque. Então quer dizer que ele não quer falar comigo? Ele não quer pedir perdão? Acharia que ele te pediria perdão? Ele desconfiou de mim. Os olhos são a janela da alma. Basta olhar nos olhos para saber quem está dizendo a verdade. E eu disse a verdade! Você só está tornando mais difícil as coisas que eu tenho para te dizer. Então diga logo, doutor Eduardo. Qual é o recado que o Rafael tem para me dar? A gente mandou entregar esse cheque. Cheque? É, é dinheiro para você pegar no banco. É uma boa quantia. Você vai poder viver um bom tempo com ele. Volte para o seu povo. Isso é dinheiro. Ele quer resolver tudo com dinheiro? É, você vai precisar. Eu lamento muito o que aconteceu. Mas a vida continua. Boa sorte. A gente está chorando. Ah, Hélio. Imagina que o Rafael mandou me entregar um cheque. Me deu dinheiro para eu voltar para o meu povo. Cheque? Só que eu fui lá e rasguei na frente dele. Joguei tudo no chão. Fez muito bem, Serena. Agora foi ele que cortou meu coração. Ele quis comprar a minha dignidade. Só você está aqui? Minha computadora já deixou tudo preparada. Foi em casa tomar um banho antes do restaurante abrir. É, eu ajudo. Não precisa. Eu já estou acostumada a lavar pratos. Eu não tenho nada que fazer até o restaurante começar a funcionar. Eu enxugo. Eu nem pus o uniforme. Você é esforçado. Trabalha no clube, depois vem para cá. Eu não tenho família. Preciso fazer meu pé de manhã. Puxa. Será que já pensa em casar? Quem sabe? Então, já tem namorada? Mais ou menos. Quem é? Eu conheço. Ela é uma linda mulher. Eu gosto dela. E ela tem me dado a entender que eu tenho chance. Ei, ei. Preste atenção. Me deixou cair um prato. Ai, eu me distraí. Nunca achei que tivesse namorada. Eu vou te contar um segredo. Ela é mais velha. Mais velha? Mas é claro. Você acha que eu ia namorar uma franguinha e é feito você? Passei o dia todo atormentado. Com sentimentos muito confusos. Eu nunca pensei que pudesse deixar a minha casa. Eu não poderia ficar lá depois do que houve entre nós. Seria uma situação fora dos padrões. Me transformaria em sua amante aos olhos dos outros e o que é pior, aos meus próprios olhos. Hoje, quando cheguei, os empregados vieram me perguntar o que fazer e eu percebi que aquela casa precisa de você. Comecei a pensar no meu futuro. Agora que a esperança desse amor desapareceu. Cristina, eu não quero mais mergulhar na solidão. Eu entendo. Quando a Luna se foi, eu fiquei muito só. Tinha até esquecido de como poderia ser uma vida a dois. Mas... Mas a Serena apareceu... Rafael. Por favor, não fale sobre a Serena. Me perdoe. O importante é que eu descobri que a solidão é horrível. E agora que tudo acabou, eu... Eu não quero mais ficar só. Cristina... Cristina... Eu quero lhe falar uma coisa importante. Diga, Rafael. Diga. Quer se casar comigo? Sim. Sim. Sim, Rafael. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Sim. Ai, mil vezes sim. Renan. Você me enganou esse tempo todo, não foi, Cristina? Enganou, sim. Sempre quis casar com o Rafael. Responda Foi você que mandou aquele homem me beijar? Serena, querida Por que me faz acusações tão cruéis? Somos amigas Eu acreditei que éramos amigas Acreditei em você, Cristina Vestido da festa, lembra? Você disse que era pra eu fazer igual Ao da primeira mulher do Rafael E o penteado também Depois esse homem Começou a aparecer em qualquer lugar que eu estivesse Como se fosse mágica Quando eu estava no restaurante O seu motorista Disse que o Rafael estava me esperando lá fora Mas não era o Rafael que estava lá fora Era aquele homem E aquele homem me beijou Na hora tudo foi tão rápido que eu nem percebia Eu só pensava na minha vergonha Depois o Rafael me magoou muito Agora eu vejo, Cristina Foi você quem armou tudo Eu lamento, Serena Mas não tenho nada a ver com aquele bem Bem sim Eu não sei quem é aquele homem Não sei por que ele me beijou Mas agora Você vai casar com o Rafael A Olivia abriu meus olhos A Olivia? Serena, a Olivia está com inveja de mim Porque ficou pobre Você sempre quis casar com o Rafael Fingiu ser minha amiga Mas sempre quis tirar ele de mim Chega! Chega! Não quero mais ouvir as suas acusações Vá embora daqui Eu quero ouvir da sua boca Quero saber tudo o que fez pra mim Eu não devo satisfações a você, Serena Cristina? Que gritos são esses? Serena? Você fingiu pra mim? Você fingiu ser minha amiga? Nunca mereceu O Rafael Não serve pra ele E você serve? Com todos os seus truques? Com a sua maldade? Agora eu sei, Cristina Você não tem coração Você não serve pra ninguém Ninguém toque em mim! Larga, Serena Eu tenho minha dignidade Eu fui criada na mata Eu sou teu Tenho força Eu podia te fazer mal Socorro! Vocês vão ficar olhando essa selvagem Me atacar, me larga! Vem lá Mas eu não vou sujar as minhas mãos Em você Tome, Cristina Um pouco de água com açúcar Vocês viram? Eu fui atacada pela selvagem Não me defenderam e agora vão ficar aí sem falar nada? Eu não gosto daquela selvagem, Cristina Eu não gosto daquela selvagem, Cristina Mas devo admitir que ela teve dignidade Quem perdeu as estribeiras foi você Eu? Ela me atacou, me disse coisas horríveis Ah, tia Agnes Está com raiva porque eu vou me casar com o Rafael, não é? Não diga mais nada, Cristina Você está descontrolada A senhora também, vovó? Está contra mim? Cristina Cuidado com o velho ditado Você está semeando ventos Pode colher tempestades Alexandra Eu queria perguntar uma coisa a você Como é essa voz que você ouve? Ai E os garçons já chegaram? O Ala hoje está se arrumando Olá Olá, olá Mamãe, vem ver se precisa de ajuda Trouxe o Carlito também Ai, meus filhos Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito, eu sou linda Ai Já fizeram a tarefa da escola? Hein? Ó Não quero que deixem de estudar por causa do restaurante Mamãe, a senhora está nervosa É aquele cozinheiro Imagina que ficou se espindo pra mim Diz que conheceu uma jovenzinha, uma garotinha, coisa nova Como se eu estivesse interessada Em quem ele conhece Mãe, a senhora está com ciúmes? Como pode achar que eu tenho ciúmes daquele grosseirão? Mamãe, eu vejo como a senhora olha o Vitório Eu tenho certeza que a senhora ficou mordida quando soube que a dona divina tinha encontrado outra pretendente pra ele E mais jovem que a senhora Aquele espantalho que ela arrumou Aquela coisinha Meirela, pelo amor de Deus Eu só fico irritada, sabe? Eu vou te dizer É assim, é pela maneira Pela maneira como ele me trata Tem certeza, mamãe? Além disso, caso você não saiba, seu pai está de olho em mim Diz que se eu namorar, toma você e o Carlito de mim Papai não pode Aí é que você se engana Ele pode sim A lei está sempre contra a mulher E eu, minha filha Se eu tiver que escolher Escolherei sempre vocês dois Meus filhos Que cheiro é esse? Parece que o molho queimou Ih, Vitório Está com a cabeça na lua? É a dona Olivia que me irrita por demais Vitório Eu sou seu amigo E diga a verdade, vai Gosta dela, não gosta? Fez aquela serenata pra ela Não disfarce Até que gostava Mas ela é irritante Insuportável Nesse caso, arrume outra Nem que seja só pra esquecer essa dona Olivia Pois é isso que eu vou fazer Arrumar outra Melhor que ela Que isso? Enlouqueceu? A dona Adelaide veio aqui, Hélio E agora eu sei Tem um mistério que ninguém quer me contar Um mistério que o Rafael conhece Como sabe o que ele conhece? Pelas coisas que ele me disse E também pelo jeito da dona Adelaide Ela me chamou de neta Ela prometeu que vai me contar tudo Vai me explicar E eu quero muito saber que mistério é esse Faz muito bem, Serena Ela me pediu um tempo E eu vou esperar Enquanto isso, Hélio Eu quero um favor seu Quantos quiser, Serena Eu quero falar com aquele homem Que me beijou Por que quer saber como é a voz que ela ouve? Quero saber se é uma voz apenas, Nair Ela é doente Não existe voz alguma Existe sim Então diga Como é essa voz? É a voz de um homem Mal Ele ri Ele gosta de ver as pessoas sofrerem Ele me diz pra fazer coisas ruins com os outros Você sabe quem é ele? Ele me persegue Ele me persegue no tempo Eu tento fugir, mas eu não consigo A voz A voz fica martelando, martelando, martelando Martelando na minha cabeça Ele sabe Ele sabe 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 o quê? Ele sabe Ele sabe o que as pessoas pensam Ele sabe quando alguém não gosta de mim Ele sabe quando alguém quer roubar meu marido Como você quer Não, não Eu não quero roubar o Eduardo de você, Alexandre Quer sim A voz A voz tá aqui, tá me falando Tá falando que você quer sim Não, não, não Você tem um plano Um plano Eu tenho, eu tenho um plano Um plano pra te fazer bem Para Para de gritar comigo A voz tá gritando comigo Não grita comigo, não grita Alexandra O quê? Você tá contra mim A voz tá dizendo que você é minha inimiga Você tá contra mim Eu vou acabar com você Me larga Eu vou acabar com você Me larga Você é minha inimiga Você tá contra mim Contra mim Alexandra Me larga Me larga Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você tá contra mim Ai, doutora, ajude Não, Eduardo Deixa eu acabar com ela Deixa Me larga Eu vou levar pra dentro Ela precisa de um dia da tia Me larga Me larga Você? Quero saber por que me beijou Ora, eu Eu a beijei porque eu acho que é bonita Não é verdade Eu sei que não é Foi um plano, não foi? Por que é que se importa agora? Eu quero ouvir a verdade da sua boca A verdade não muda mais nada, Serena Você perdeu o teu noivo Eu fui esperto Eu teci uma teia em torno de você Eu beijei, eu dancei Eu mandei flores Eu fiz de tudo pra te encontrar Todas as vezes que foi possível Com uma teia de aranha Você sempre com uma reação esquisita Diante de mim Feito agora Essa respiração forte Por que você fica assim? Porque eu não gosto de você Seus olhos Quando eu olho pra você Eu sinto uma dor aqui Eu não entendo, Serena Você ouviu alguma coisa a meu respeito? Eu não preciso ouvir nada Pra saber que tem maldade no seu coração Maldade Maldade, bondade Isso não importa mais Eu só quero me dar bem Você não pensa que pode trazer sofrimento pros outros? Mas o que é que você veio fazer aqui? Você veio me dar conselho? Eu quero saber por que me beijou E o que você ganhou ao me beijar Foi dinheiro? Foi mais Foi mais do que dinheiro, Serena Foi também por amor? Como é que você sabe? Virou escravo da Cristina Porque gosta dela Coitado Você me fez muito mal Só que eu sinto pena de você Pena? É Pena Você ajudou a Cristina Conquistar o Rafael Acha que agora ela vai ficar com você? Você foi só mais uma carta no jogo Coitado Quem é que você pensa que é pra falar comigo assim? Tua boca! Caraca, Serena! Não se trope! 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 Polícia! 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 Ai, oi. Você já chegou assim tão cedinho. A senhora vai demorar, dona Adelaide? Sim. Ficarei algumas horas. Eu posso ir visitar um amigo? Volto em seguida. É claro, Ciro. Pode ir. Precisa voltar só no final da tarde. Minha filha suportou demais. Não vou permitir que transforme essa casa num mausoléu. Oh, Rafael. É para o seu bem. Do meu bem, Débora. Cuido eu. Voa minha ave Voa sem parar Viaja O que é que há? E sei que estás em algum momento... Mãe, avó. Estava esperando pela senhora. Por mim? Demorou muito, mamãe. De fato. Fiquei esperando para falar com a Serena, mas ocorreu um problema com a Ritinha. Aquela menininha? Oh, coitadinha. Ela está bem? Ela desapareceu, mas graças a Deus foi encontrada sã e salva. Só que a conversa que eu iria ter com a Serena teve que ser adiada. Vovó, ia falar com ela sobre reencarnação? Como sabe? Deve ter ouvido atrás da porta. Faz isso desde pequena. Não ouvia atrás da porta, tia Agnes. Mas conhecendo a vovó como conheço, só poderia ser esse assunto que trataria com aquela selvagem. Vovó, está mesmo disposta a acabar com o meu casamento com o Rafael? Só quero que a Serena saiba a verdade. Vai ajudar a farsante a lutar contra mim. Cristina, você não me engana. Você sabe perfeitamente que a Serena é a Luna. Odeia a Serena como odiava a sua prima Luna. Não diga que não. Você sempre odiou a Luna. Cristina, deixe cair a máscara. Você conversou com a Dona Adelaide? Não, por conta do sumiço da Ritinha. Mas por que ela não falou com você depois que tudo se resolveu? Porque ela quer que o seu Elias esteja junto com a gente durante a nossa conversa. Mas eu sei, Elias, eu sei, eu sinto no meu coração que existe um grande mistério em torno de mim. Ela me chamou de neta. Ela gosta de você como uma neta. Deve ser só isso. Não, não é só isso. Eu também sinto o Felipe como se fosse meu filho. Eu não tenho nem idade pra ser mãe dele. E também tem aquela história da Rosa, que eu via quando era criança e que me trouxe até aqui. Do que você está desconfiando, Serena? Ai, Elias, essa dor de cabeça que eu sinto é uma lembrança que quer subir. É como se o meu coração fosse um lago escuro. E que lá dentro tivessem flores que precisam subir pra flutuar. Lembrança? Ai, Elias, eu não sei. Só depois que eu descobrir qual é esse mistério é que eu vou entender o meu destino. Eu vou entender por que eu vim atrás do Rafael e por que eu amo tanto ele. E se você descobrir, vai se atirar nos braços dele? Essa descoberta pode me libertar, Elias. Vai tirar as correntes do meu coração. E quem sabe eu posso esquecer as mágoas, a dor. Quem sabe eu não vou esquecer o Rafael.